E aí meu povo, tudo bom? Vamos lá, questãozinha bem interessante, onde mostra agora o que? Atividade vulcânica intensa, né? Liberando SO2, HCM, o SO2 virando H2SO4, aumento do ALB do planetário, reações químicas heterogêneas, N2O5, HNO3, a chuva ácida e queda de partículas, nucleação e processo de crescimento de partículas, nuvens. Aí ele dá um efeito total, né? Parece até mais uma questão de geografia do que de química. Só que veja, pessoal, a gente tem aí uma pergunta bem legalzinha nessa questão. Então, ele diz assim, são consequências do fenômeno apresentado no esquema. Veja, vem comigo aqui rapidinho para que a gente possa sentir o que é que ele está colocando nessa questão. Olha aqui, quando ele coloca toda essa estrutura, a gente precisa lembrar, por exemplo, que a gente vai ter gases da base do enxofre, não é verdade? Então, esses gases de enxofre, como, por exemplo, SO2, o dióxido de enxofre, é um óxido ácido que, ao reagir com a água, forma H2SO3, que é o ácido sulfuroso. Ou ainda que o SO2 pode oxidar, pessoal, na atmosfera, formando o SO3. O SO3, esse agora, ao reagir com a água, formando o H2SO4, ácido sulfúrico. E aí sim, uma chuva ácida bastante forte, né? Então, vamos ver o que é que a gente tem aqui nessa questão, onde ele diz para a gente. Letra A, a concentração de enxofre na forma de piroclastos na estratosfera e o aumento prolongado da temperatura nas superfícies. Veja bem, pessoal, o fenômeno apresentado numa erupção vulcânica, como essa que a gente está vendo aí, com um derramamento de lava sobre a superfície, liberação de muitos gases, liberação de cinzas, fumaça, vapor d'água, tudo aqui no desenho, né? Então, você tem... Deixa eu voltar o desenho aqui, para que a gente possa ver junto, né? Aí, ó, isso aí altera o biociclo terrestre, claramente, né? Então, você também vai ter alterações marinhas, você vai ter uma chuva ácida, que faz mal para todos, para a criança, muito mais, e para os velhos, mas para todos nós, para os monumentos. Então, de um modo geral, ele vai provocar alterações na temperatura. O óxido de enxofre, eles são responsáveis, basicamente, pela chuva ácida. Eles são liberados, como eu tinha mostrado agora há pouco aqui, e aí vai formar chuva ácida. Eles são liberados nas erupções vulcânicas, tá certo? E, além disso, pessoal, essas nuvens ácidas que são formadas, elas podem bloquear a luz do sol e provocar até mesmo a diminuição da temperatura. Então, a interrupção de reação química do oxigênio com gases nobres não existe, né? A ionização de átomos, não. A maior absorção da radiação ultravioleta por superfícies contaminadas, não. Então, a formação de compostos de enxofre prejudiciais aos seres vivos e a diminuição da temperatura local por reflexão da luz solar. Então, melhor alternativa não há, né? Letra E. Questão muito interessante falando de chuva ácida. Tenho certeza que você entendeu bem essa questão. Questão bem legal pra começar, né? Chuva ácida, sempre presente no Enem. Segue o canal.